Eu acho que já começamos, não é? Acho que sim. Bom, então, boa tarde. Eu sou Lucilene Reginaldo, eu sou professora do Departamento de História da Unicamp, e aqui do meu lado está o Roquinaldo Ferreira, que é professor do Departamento de História da Universidade da Pensilvânia. Eu e o Roquinaldo, nós somos os organizadores do livro África, Margens e Oceanos, Perspectivas de História Social, vou mostrar, está sendo lançado aqui nessa live. Esse livro foi publicado pela editora da Unicamp e faz parte da coleção Várias Histórias do Secult. Então, a gente gostaria de começar esse nosso lançamento, esse nosso evento de lançamento, agradecendo a todos que tornaram possível a concretização desse projeto. Inicialmente, ao Secult, que é o mentor e o responsável pela coleção Várias Histórias, ao Conselho Consultivo e à Comissão Editorial da Coleção, aos meus colegas do centro, especialmente ao Fernando Teixeira, que naquele momento era o coordenador do centro, e a Flávia Geral, que é a secretária do Secult, cujo trabalho foi fundamental em todas as etapas de produção do livro e antes disso. E também a gente quer agradecer, muito sinceramente agradeço, ao Ricardo Lima e toda a equipe de produção da editora, os funcionários que cuidaram da burocracia também, a gente agradece, e a Luana e o Everaldo pelo trabalho de divulgação. Um agradecimento especial nosso vai à Márcia, a Márcia Abreu, que era diretora da editora durante o processo de produção do nosso livro, e a gente agradece muito sinceramente à Márcia pelo apoio, pelo entusiasmo, e por ter colocado a mão na massa, inclusive, cuidando de detalhes da diagramação das imagens e da nossa linda capa, modéstia à parte. Bom, também somos gratos ao nosso amigo e mestre João José Reis, que é professor da Universidade da Bahia, pelo generoso texto da orelha do livro, e ao igualmente mestre Robert Lanes, pelo não menos generoso prefácio. Bom, e por último, por último não, acho que é quase o último, agradecer a parceria dos autores e autoras, que a gente vai nomear e falar um pouco mais, mais adiante, que sem essa parceria, evidentemente, esse livro não teria acontecido, não seria possível, nosso muito obrigado. Por último, e não menos importante, agradecemos os auxílios que nós recebemos de duas agências públicas de fomento em dois momentos diferentes, a FAPESP e a CAPES, a FAPESP que financiou um encontro entre os autores, ocorrido em 2019, e a CAPESP que também financiou esse evento e também esse livro, o recurso para a publicação desse livro. E a gente aproveita, então, para louvar e somar forças em defesa do financiamento público para a pesquisa no Brasil, no momento sobre ataques e riscos inomináveis. Bom, enfim, África, Margens e Oceanos é o 47º título da prestigiada coleção Várias Histórias, que foi criada pelo Secult lá no Zido de 1995, cujo objetivo era divulgar teses, dissertações, e também para a publicação de coletâneas de textos que seriam resultantes dos projetos coletivos desenvolvidos pelos pesquisadores que eram vinculados ao centro. Eu penso que, acho que eu posso dizer que o livro que a gente está lançando aqui hoje, ele resulta de um interesse crescente que foi se tornando cada vez mais robusto no interior do Secult, que é o interesse pela história e pela historiografia africana. E isso, na verdade, é uma história que começa lá, eu diria, nos idos, no início dos anos 2000. Esse movimento interno que aconteceu no centro, ele estava, evidentemente, em consonância com o contexto político e acadêmico bem maior. A gente pode dizer que esse contexto foi impulsionado, evidentemente, pela Lei 10.639, promulgada em 2003, que tornou obrigatório o ensino de história da África, do ensino da história do negro e da cultura africana no Brasil, nos diferentes níveis de ensino, e a gente já sabe dessa história, do quanto isso, de uma maneira surpreendente, impactou as universidades brasileiras. Bom, mas, de outra parte, a gente também tem que dizer que esse, tem que destacar, eu acho que esse lugar que a África foi ocupando nos interesses do Secult também resulta de uma produção interna, cuja contribuição foi e é notável para a historiografia brasileira, que é de uma história social centrada na experiência dos escravizados e, por conseguinte, atenta àquilo que a gente tem chamado do background africano. Então, depois de quase duas décadas, o interesse, interesses e pesquisas que aconteceram no âmbito desse centro, eu acho que estava mais do que na hora da história da África entrar na lista de publicações da prestigiada coleção. Então, nós somos o segundo, e a gente está muito feliz por isso. Vou falar um pouco da história, do início do projeto, eu acho que é sempre legal falar disso, né? Bom, a história do nosso livro, ela começou com um convite feito pelo Rodrigo Camargo de Godói no final de 2017, quando o Rodrigo era o coordenador da coleção Várias Histórias naquele momento. Bom, a coleção estava prestes a lançar o primeiro livro de História da África, que foi o livro da Jacimara Santana, Médicas Sacerdotisas, e eu fiquei muito animada com o convite feito pelo Rodrigo, e eu disse a ele que eu aceitaria, sim, o convite se eu pudesse convidar o Roquinaldo para organizar o livro comigo. Enfim, bom, resumindo essa história toda, o Rodrigo não só aceitou, mas ele gostou muito da minha condição, sugestão, e o Roquinaldo aceitou o convite de pronto. Na verdade, eu e o Roque a gente compartilha desde os tempos das nossas pesquisas de doutorado, e isso já vai quase 20 anos, o interesse pelas pesquisas que são realizadas no Brasil sobre a história da África. E a gente vivia trocando textos e comentando e fazendo uma espécie de balanços informais. Então, a primeira coisa que me veio à mente quando apareceu, quando o Rodrigo fez esse convite para organizar uma coletânea sobre a história da África, foi justamente aproveitar essa oportunidade para olhar com mais atenção e colocar em evidência e dialogar com autores e autoras, alguns deles, inclusive, são nossos colegas muito próximos, que a gente estava lendo e discutindo já com muito interesse. Então, nesse sentido, eu acho que fazer um balanço da produção africanista brasileira foi o nosso primeiro objetivo. mas é claro que a gente tinha que fazer um recorte dessa produção. O Roque vai falar disso mais adiante, como é que a gente foi construindo os recortes com base nos nossos interesses de pesquisa sobre as conexões da África e o seu lugar no Atlântico. E, no caso do Roquinaldo, ainda os seus interesses pelo Índico. Ou seja, no final das contas, a gente estava tendo recorte que a gente estava querendo traduzir, a gente estava falando traduzindo, seria uma história da África cujos limites geográficos se estendem para além do mapa do continente. Mas isso não é só uma questão de gosto, embora a gente goste de fazer isso, a gente está insistindo que isso não é gosto, pessoal. Nós avaliamos também o quanto esse enfoque é, a gente talvez pudesse dizer, central e original nas pesquisas sobre a história da África feitas no Brasil. uma outra referência para o nosso livro, eu diria que um outro recorte que a gente fez foi a história social, que aparece inclusive demarcada no subtítulo do livro, África, margens e oceanos, perspectivas de história social. Em suma, esse nosso recorte de história social privilegiou, tentou privilegiar abordagens que tivessem atentas às trocas, contatos, conexões e que inserem o continente africano num circuito global, mas que ao mesmo tempo levam em conta o ponto de vista e o protagonismo dos africanos nesse processo, ou seja, uma história que parte do resto do chão para chegar ao global e que está muito interessada na vida e no ponto de vista daquelas pessoas que estavam e que estão no resto do chão. a escolha dos autores, os primeiros convites que a gente fez levou em conta esses nossos recortes, digamos que iniciais, o que a gente pode chamar também de critérios, mas também não foi só isso. A gente tentou também garantir alguma diversidade regional, de origem dos pesquisadores. Depois a gente tem que pedir desculpas aqui, a gente vai falar disso mais adiante, que essa diversidade é muito menos do que a gente gostaria que fosse. A ausência de autores africanos na coletânea nos deixou muito tristes, a gente, por motivos de força maior, não conseguimos avançar, ou seja, ir mais congregar autores e autoras para o nosso projeto. Enfim, mas, de qualquer forma, para nós, essa diversidade era fundamental. Inclusive no caso dos historiadores brasileiros, do contexto brasileiro, porque, além de demonstrar que a história da África de fato se tornou um tema de pesquisa de abrangência nacional, era também uma forma de a gente evidenciar a diversidade dessa produção, que a gente entende que é marcada por tradições historiográficas que são particulares, a exemplo das pesquisas sobre a costa da Mina e o Golfo do Benin na Bahia, e a gente poderia falar aqui de outras. Bom, a diversidade de gênero e racial também foram importantes para a gente. Nesse particular, nós chamamos atenção para o fato de que, hoje, entre os historiadores da África brasileiros, há pesquisadores negros e negras que se destacam pela qualidade e originalidade das suas contribuições. e ainda acho que sobre essa questão, a gente também reconhece a relação, a gente reconhece e afirma, na verdade, a importância desse reconhecimento, que é a relação da pesquisa e do ensino de história da África no Brasil com as lutas pela equidade racial. Essa compreensão, aliás, ela está explicitada no texto da nossa introdução e também adianta que essa é uma das razões que justificam, essa é uma razão, essa é a razão, talvez, que justifica uma sessão que privilegia o ensino de história da África em diferentes níveis de ensino no nosso livro. Bom, por fim, vou acabando a minha parte, eu acho que também é importante dizer que a nossa ênfase na originalidade e referenciais políticos e acadêmicos próprios, de forma alguma, que a gente colocou como uma questão, como objetivo da coleção, de forma alguma ignora o que a gente chama de cosmopolitismo da nossa, da produção nacional, né? De certo modo, ou seja, e acho que isso a gente não tem dúvida, né? A participação na coletânea de autores estrangeiros e brasileiros que estão sediados em instituições de pesquisa e ensino no exterior também é uma forma de explicitar e promover esse diálogo, né? especialmente em torno das margens do índio, né? Que é o que é mais distante dos brasileiros, não apenas fisicamente. Bom, enfim, eu passo agora a palavra para o Rokinaldo para continuar a apresentação do nosso livro. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu queria dizer que esse é um momento especial para a gente, porque, afinal de contas, é um evento que começou, o que aconteceu eu diria dois anos atrás, março de 2019. Então, estamos aqui mais de dois anos atrás. É uma obra coletiva, então, é um agradecimento bem caloroso, digamos assim, aos vários colegas que participaram tanto do evento quanto da produção do livro, da coletânea, né? Reflete reflete o trabalho individual de cada um de nós, faz parte de um diálogo que a gente teve no evento e que continuou, porque a gente, no processo de leitura e de revisão dos capítulos, então, foi uma interlocução muito produtiva, muito profícua, digamos assim, muito interessante no plano intelectual. O que eu vou fazer é dar uma pincelada geral nos quatro eixos do livro, dando continuidade, de certa forma, ao que a Lucilene falou. Os quatro eixos são os eixos que, de certa forma, não de certa forma, são os eixos que modelaram o livro, né? E são eixos que surgiram dessas discussões que a gente já vinha tendo muito antes até do evento, né? A respeito dos contornos, digamos assim, da produção de história da África no Brasil, que, como a gente sabe, é uma produção que é muito vigorosa, que é uma produção que está em franca expansão, é uma produção cosmopolita, é uma produção que deriva de vários, são vários vetores, isso é uma questão que a gente trabalha na introdução do livro, né? Tem as bases institucionais para o que se faz hoje no Brasil, já é algo que se constrói ao longo do tempo e a gente tenta dar conta disso na introdução, né? É quase desnecessário dizer isso, mas, obviamente, ter o Brasil como um centro de referência de produção de conhecimento sobre a África é algo que tem um impacto que ultrapassa as fronteiras nacionais, né? É um país que depois a gente sabe muito bem que demograficamente depois da Nigéria é o segundo país negro em escala planetária, então isso dá uma legitimidade para a gente que é mais do que óbvia e também cria a urgência, digamos assim, cria essa demanda, uma demanda interna nossa, é uma questão identitária nossa, é uma questão de afirmação política nossa e ainda mais em momentos como o que a gente vive hoje em dia, é uma afirmação da nossa, do caráter plural e diverso da nossa sociedade. Então, passando para os eixos, o primeiro eixo que se intitula Histórias Conectadas, trocas e contatos, na verdade, também serve como uma espécie de uma pequena provocação, porque dentro e também seguindo o que a Lucilene falou antes, a gente tem uma tradição que é muito forte, muito vibrante, muito profícua, fértil, no Brasil, de estudos sobre o Atlântico, tanto na variante com a Amiga, como também na Senegambia e no que a gente pode chamar de Congo Angola. Então, a provocação é de que a gente coloca a África Oriental nas suas conexões com o Índico logo na primeira sessão. A provocação é de que para um ambiente acadêmico como o nosso, em que com tantos historiadores, com pesquisas, agendas de pesquisa tão ativas e tão internacionalizadas, um olhar sobre o Índico acho que adicionaria ainda mais ao que a gente já faz. Agora, também não quero ser injusto, já existe uma produção sobre o Índico, tanto é assim que está aqui representada, e tanto mais que alguns nomes que poderiam fazer parte dessa coletânea não estão, não foram selecionar, tem uma série de questões que no processo de seleção algumas delas independentes à nossa vontade, mas ao fim e ao cabo a ideia é colocar dar mais centralidade tanto a África Oriental como o Índico. O texto do, o primeiro texto do Eduard Alpers segue um pouco na, na longa duração, dá uma perspectiva de longa duração ao que a gente tenta pontuar na introdução que é a ideia do Índico como um caldeirão, digamos assim, de transnacionalismos, de cosmopolitismos, e a gente tenta situar isso numa perspectiva que é, que coloca o Índico, digamos assim, numa interlocução que é historiográfica com o Atlântico. Então, o texto do Alpers entra para dar profundidade, digamos assim, histórica na perspectiva da longa duração dentro dessa, dentro dessa, dessa perspectiva, né, das trocas, das interseções, dos transnacionalismos. E tanto o texto do Jorge Lúcio quanto da Eugênia e da Cristina Wissenbach fazem isso muito bem também. e eu diria que o Jorge Lúcio faz isso numa perspectiva que puxa um pouco mais para a questão das mercadorias, né, no caso dele, os panos, no caso da Eugênia Rodrigues trabalhando isso numa perspectiva que é mais da história das trocas de conhecimentos farmacológicos, conhecimentos científicos, e no caso da Cristina Wissenbach o que ela faz é ancorar isso dentro da perspectiva interna, exatamente pontuando o fato de que o que é local também é global, né, então essa justaposição está muito representada nesse texto. Então, depois, a gente tem um segundo, a gente escolheu um segundo, um segundo eixo para a gente, é o que a gente chamou de trânsitos e deslocamentos, né, tem aqui uma certa justaposição, digamos assim, entre o primeiro e o segundo, né, nos dois casos a preocupação é a de situar o continente africano, e aqui no caso de trânsitos e deslocamentos a gente passa para o Atlântico, a ideia é situar o continente africano como uma arena, digamos assim, de protagonismo, né, e a ideia e a ideia também aqui dentro do que a gente discutiu e dentro do que a gente espera que o livro em termos assim de interlocuções e de debates o que o livro vai gerar é uma espécie um pouquinho de uma contraposição a ideia de que a África é ausente ou é passiva nesses processos de, digamos assim, de globalizações, né, que advém já do século 15, se não antes, né, então esse eixo, assim como o primeiro eixo, trânsito e deslocamentos faz uma interlocução ou faz um contraponto a uma certa ideia de história global que ignora o continente africano, uma certa ideia de história global que advém do que a gente chama do norte global. É lógico que eu não tenho aqui um pouquinho de generalização, né, nem todo mundo faz isso, nem todo mundo que escreve a partir de uma perspectiva do lugar da Europa ou do lugar da América do Norte necessariamente vai escrever uma narrativa que ignora totalmente a África, mas ao fim e ao cabo ainda é o que prevalece e daí a ideia de fazer um pouco de um contraponto no livro como um todo a essas perspectivas, né, que silenciam a África e que apagam a África. Então, o texto do Tiago Mota, para ser mais específico, né, tratando a Senegâmbia, é um texto que trabalha a religiosidade, que é algo que é importante para a gente, é representado em outros textos, outros capítulos do livro. A ideia que a gente, na nossa cabeça, nas nossas discussões, é a ideia de que os circuitos não são apenas circuitos econômicos, né, os circuitos não envolvem apenas o movimento de mercadorias, né, e que há também, obviamente, a circulação de ideias e de religiosidade. E no caso do Tiago Mota, o texto dele enfatiza o fato de que a religiosidade islâmica é uma religiosidade que tem uma perspectiva que é do que a Lucilene chamou do réis do chão para cima, né, não é só puxada pelos califados, não é só puxada pelas estruturas, é algo que tem uma perspectiva também orgânica que ele pontua muito bem, adicionando também o lado da transnacionalidade. E a gente segue um pouco com essa perspectiva do Carlos Silva, do Carlos Silva Júnior, que faz a conexão entre a Baía do Benin e o Brasil e trabalha isso a partir do ponto de vista dos fluxos auríferos, né, da repasse. Ultrapassando, digamos assim, um pouco o que o Verger tinha feito antes, mas em diálogo com o Verger também, com outras gerações, outros historiadores que trabalharam essas questões dos fluxos e refluxos. No caso dele, o que seria interessante de pontuar é que um pouquinho do lugar comum, digamos assim, sempre foi de que o tabaco é o que domina essa relação já desde o início e, ao situar a importância do ouro, ele mostra que tem mais complexidade nessas teias. É lógico que a questão do ouro já está no Verger, mas o que o Carlos faz é dar mais densidade analítica a essa questão. e outra coisa a dizer aqui também é que, obviamente, ele está trabalhando o reino do Talmé e que tem uma importância fundamental na história do Brasil do século XVIII. O texto do Alexandre Gebara é importante também porque já nos leva para dentro do século XIX, que é um século de transformação, transformação profunda, é um século de descolonização nas Américas, mas, ao mesmo tempo, é o século em que o colonialismo ganha fôlego na África. E eu acho que o texto do Alexandre Gebara pontua isso muito bem porque, de um lado, trabalha com a questão dos mediadores culturais e que vai complexificar essas relações locais porque, muito embora a gente tenha o ascenso do colonialismo, no caso, o colonialismo britânico, uma espécie de protocolonialismo, digamos assim, na década de 1840, ele vai mostrar que há uma dependência profunda em relação a esses mediadores que ele chama aqui de os mediadores culturais, que eu acho que é um termo muito apropriado. Assim como todos os outros textos, diga de passagem, eu diria que um dos muitos pontos de relevo da coletânea como um todo é essa interlocução com o que tem de mais recente, que é feito mais recente historiograficamente fora do Brasil, mas, ao mesmo tempo, mostrando que o que se faz no Brasil se situa numa vanguarda também. Somos subalternos ao que se faz fora do Brasil. Há um protagonismo aqui na produção brasileira, há um protagonismo no sentido de uma preocupação com a história social, de uma preocupação de fazer uma história que a gente chama de história conectada. Isso é o que perpassa os vários textos e vai perpassar também o texto da Lisa, que, mais uma vez, vai nos agraciar com um texto que é profundamente etnográfico e, ao mesmo tempo, transnacional, que é um equilíbrio que poucos conseguem, digamos assim, atingir. Então, ela consegue trabalhar a partir de microbiografias e, a partir dessas microbiografias, ela consegue chegar a um entendimento de questões maiores que ultrapassam, que atravessam os dois lados do Atlântico. Mais uma vez, a questão da religiosidade aqui está muito bem representada. Isso não é por acaso. A nossa ideia, quando a gente pensou o livro, como eu disse antes, já me repetindo um pouco, essa questão de pensar os circuitos mundiais e globais, não só na perspectiva das mercadorias e do comércio, está representada aqui de forma magistral. E aí a gente chega ao terceiro eixo que a gente simplesmente chamou de protagonismo africano, que eu acho que é uma expressão que tem uma potência óbvia e que, de certa forma, dá um pouquinho do resumo da conversa em relação ao livro como um todo. no sentido de que a gente sempre quis situar a África em contextos globais, mas, ao mesmo tempo, enfisando o protagonismo africano. E isso fica muito claro no texto da Juliana Farias. Aqui, mais uma vez, a questão do equilíbrio regional que a gente buscou está muito bem representado, que a gente volta para a Senegâmbia, que já tinha sido um ponto objeto de análise no texto do Tiago Mota e volta a ser, mais uma vez, objeto de análise no texto da Juliana Farias, já num contexto distinto, que é o contexto do século XIX, que, como eu pontuei antes, é um contexto que, no caso africano, a África vai se tornar arena e, ao mesmo tempo, vítima desse crescendo de colonialismo. A gente vê isso no texto da Juliana Farias dentro de uma vertente que é francófona, obviamente, da Senegâmbia, que é uma região que está submetida a essas correntes, digamos assim, do colonialismo francês que vai se evolumando exatamente nessa cronologia que ela trabalha, que é a metade do XIX. Então, o que a gente constata aqui, uma das constatações que a gente pode fazer é exatamente como que o século XIX e a década de 1840, 1850, são pontos de clivagem, digamos assim, são pontos de clivagem em relação da integração da África nesses circuitos globais, dado o ascenso do que a gente vai chamar depois, depois da conferência de Berlim, a gente vai denominar de colonialismo. Mas o que a gente constata aqui nesse texto, também nos textos anteriores, sobretudo do Alexander Gebara, é como que essa cronologia que pensa o colonialismo só em função da conferência de Berlim, talvez seja uma cronologia que acaba obscurecendo processos anteriores e que merecem atenção também. a gente entra no texto da Mariana Cândido, que é uma autora que tem nos incentivado a pensar a África dentro de uma perspectiva que pontua a questão do gênero, a questão do gênero que já aparece no texto da Juliana Farias e a questão do gênero que vai se tornar então a âncora central para que a Mariana pense a Angola Benguela mais uma vez nessa cronologia que eu chamei de clivagem que a gente chamaria de um ponto de inflexão que não é abrupto ao dizer clivagem é o ponto de inflexão eu não quero sugerir que é o que é abrupto é uma guinada que demora algumas décadas para acontecer e o que a Mariana faz é pontuar e enfatizar a proeminência ou protagonismo das mulheres tanto das mulheres da elite como também das mulheres que não são membros da elite então ela situa essa região de Benguela não só Benguela como também o interior ela faz um trabalho de análise de inventários que vai mostrar como é que essas regiões estão completamente integradas ao Atlântico e ela faz isso a partir do rastreamento de padrões de consumo então o que chega no interior o que as pessoas estão consumindo no interior e o que isso nos diz a respeito do quanto essas regiões estavam integradas com o Atlântico como um todo e para além do Atlântico até e a questão do protagonismo também surge muito bem no texto da Crislane Alfagali aqui a gente vê como se dá essa interseção entre as chefias africanas e essa entrada de um poder português é uma associação que já começa é um processo de tensão de negociação e conflito que já começa no XVII com a chegada do século XVII com a chegada dos portugueses com com a chegada com a chegada dos portugueses já começa no XVI com a chegada dos portugueses com a entrada dos portugueses pelo Interland de Luanda que é algo que vai caracterizar essa região do Congo Angola é a entrada dos portugueses para uma região mais interiorana o que faz do caso português e o que faz do caso do Congo Angola dá uma especificidade a essa região e a Crislane Alfagali vai pensar isso a partir da perspectiva das chefias locais a narrativa tradicional sobre essas esses encontros entre aspas é uma narrativa que ainda dá muito peso eu diria ao lado europeu é uma eu não quero generalizar tá é lógico que há muitas exceções mas ainda há um pouquinho de um rançozinho eurocêntrico aqui e eu acho que o texto da Crislane Alfagali ele vem numa perspectiva de eu diria até de decolonizar um pouco esse conhecimento enfim o protagonismo está super bem representado em todos esses textos nesse terceiro eixo e aí a gente entra no último eixo não sei se estou me estendendo muito rápido que é a história da África no Brasil horizonte da pesquisa do ensino que isso também não está aqui obviamente por acaso a ideia era fazer um link digamos assim entre a discussão que a gente faz no âmbito da academia né das instituições de ensino superior das instituições de ensino superior que já supõe pressupõe uma certa hierarquia né a gente queria romper com isso a gente queria trazer pro seio do texto né pro debate né sabendo que já tem outras pessoas que fazem esse debate a gente queria adicionar essa perspectiva né que procura entender em que medida a reflexão que a gente faz no mundo acadêmico né mais formal mais restrito mais às vezes até menos aberto né aos outros níveis de ensino em que medida essa interlocução está acontecendo em que medida o conhecimento que a gente produz né nos programas de doutorado nos mestrados nos nossos livros e textos em que medida está informando o que é ensinado nos outros níveis de ensino e também uma reflexão que era importante pra gente vou ter que ir muito rápido aqui era sobre a própria base institucional dos estudos africanos no Brasil dentro desse viés mais da história da África a gente começa essa esse eixo com um texto da Silvia Lara que é um texto que pontua muito bem a importância da história da África dentro da produção sobre escravidão no Brasil né a interlocução é uma interlocução antiga né em certa medida em uma grande medida e é o que a gente menciona também na introdução se a gente tem história da África hoje no Brasil estudos africanos no Brasil tem a ver tem muito a ver com estudos sobre escravidão pra além de outros fatores né são vários vários vetores e um dizem a história da África é a reflexão sobre a história da África sobre a história da escravidão que já existia no Brasil e a percepção entre os historiadores da escravidão no Brasil de que era fundamental adicionar a perspectiva à dimensão africana o que eu acho interessante nesse texto é que ela vai nos a provocação aqui é dela é de que a gente faz muita coisa no âmbito da cultura seja das continuidades ou seja das rupturas com a África no âmbito da cultura no âmbito não sei se ela chega a dizer da religiosidade e a provocação é que ela gostaria que a gente fizesse mais no âmbito da política da cultura política o que vem da África na cultura política em que medida essas continuidades no âmbito da política vai informar o que os agentes subalternos fazem no Brasil nos séculos passados os outros dois textos temos aqui tem o texto da Fernanda Tomás que situa uma experiência fascinante na Universidade Federal Juiz de Fora que é um curso de capacitação dos de professores que vai exatamente dentro dessa linha concretiza na realidade o que eu chamei antes dessa da conexão entre a pesquisa pura digamos assim se a gente faz nos programas de doutorado e mestrado e nas pós-graduações e a pesquisa aplicada eu acho que o texto dela é uma reflexão sobre exatamente essa conexão e o o texto da Inaê Lopes é o capítulo que trabalha trabalha as as representações da África sobre a África nos textos que são digamos assim utilizados na sala de aula e a âncora central aqui é a questão do do tráfico de escravizados em que medida isso essa temática é tão importante é absorvida e é representada como exatamente é representada nesses livros ela na reflexão dela o a questão do o potencial um dos focos do texto é a questão do banco de dados e as potencialidades do uso do banco de dados na sala de aula e nos livros que são utilizados no ensino médio e básico chegando ao final eu me dou conta que finalmente eu acabei por esquecer um dos nossos um das nossas contribuições né que é o texto do Matheus Serva que é um texto que está no eixo terceiro do livro é um eixo que trata do protagonismo em Moçambique é um eixo que sobretudo no século XIX e XX é um texto que faz parte de uma de uma produção sobre cultura cultura política em vários espaços da África é uma é uma é uma produção que a gente encontra com esse viés de uma perspectiva culturalista mas em que medida a cultura vai ativar redes que são políticas a gente encontra isso sobretudo fora do Brasil Emily Calati Marisa Morman e vários outros autores fazem trabalhos semelhantes e o texto do Matheus faz isso muito bem para Moçambique situando Moçambique a partir de uma perspectiva que é para usar mais uma vez a expressão que a Lucilene mencionou antes que é o resto do chão que é uma história social de baixo para cima que os angófonos vão chamar history from below e que ali os esses os atores digamos assim subalternos ganham centralidade na narrativa histórica enfim é isso desculpe pelo acabei me estendendo muito mas acho que ainda temos tempo para perguntas eu não sei se você falou do texto da Raquel agora eu fiquei prestando atenção você mencionou o texto da Raquel depois da Silvia acho que não né eu começaram com os pedidos de desculpa é um dos meus textos é dos meus textos favoritos né exatamente faz uma uma reflexão mais geral sobre a produção como é que a gente chega né aos estudos sobre África no Brasil estudos africanos trabalha essa questão dos vários vetores né que vão se é uma confluência de fatores na verdade que passa pela pelos centros de pesquisa que passa pela produção sobre 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 escravidão e passa sobre por algo que não sei se a gente mencionou suficientemente bem aqui que é a questão do da da sociedade civil né é uma demanda que vem da da sociedade civil é uma demanda que ganha força antecede né vai desembocar na lei 10.639 enfim tem um contexto acho que o texto da Raquel dá conta muito bem do contexto social e político né que vai nos levar aonde nós estamos hoje os vários atores digamos assim e o protagonismo dos vários atores que participaram dessa do que é do que foi ainda é né uma verdadeira empreitada que é a construção de um campo de estudos que é a institucionalização de um campo de estudos né na no no Brasil e que é lógico que a gente tinha produção sobre história da África antes mas eu acho que também que a lei 10.639 vai criar uma série de dinâmicas eu nem sei eu diria que não era a parte inicialmente não se pensava digamos assim pode ser que eu seja enganado se tiver já me desculpo pode ser que a lei quem pensou a lei não tivesse como objetivo maior a criação de pós-graduações sobre história da África sobre estudos africanas eu não sei se essa era a meta inicial da lei mas eu sem dúvida alguma eu fico muito agradecido a lei porque é com essa essa lei é um verdadeiramente um ponto de inflexão para todos nós e eu acho que o texto da Raquel traz uma reflexão que é muito muito densa muito interessante sobre o contexto né que desemboca na lei Joia eu vou eu estava acompanhando aqui o chat enquanto o Roque falava eu queria a gente tem vários dos autores né de quem a gente estava que contribuíram com o livro né os textos a gente estava comentando agora apresentando estão aqui presentes né então eu não sei se eu anotei todo mundo se falta alguém por favor se manifeste porque a gente sempre vai cometer alguma falha aqui então eu sei o Thiago né tá aqui o Thiago Mota o Carlos Silva Júnior também tá aqui o Alex o Alex Gebara o Ned Alpers a Cristina a Vissembar a Lisa Castilho o Jorge Lúzio a Juliana Farias a Silvia Lara o Matheus Pereira a Crislaine Alfagali né e os e os nossos queridos queridos Reis e Bob Slanes né que escreveram o texto da orelha o prefácio e o texto da orelha também estão aqui presentes então queria agradecer muito a presença de vocês e acho que uma coisa que a gente queria dizer aqui para os autores é que a gente acha que a gente já acreditamos né nós vamos ter outros momentos em que a gente possa discutir os textos os seus textos né os textos de vocês né com todos com vocês juntos ou seja essa esse lançamento de apresentação de fato está faltando aqui né a fala de vocês e a gente poder conversar com vocês vocês poderem responder as perguntas que dizem que respeito aos textos de vocês aos temas os enfocos mas a gente vai deixar isso para um outro momento então por enquanto a gente fica aqui eu estava vendo aqui as questões eu acho que tem assim então muito obrigado por todos os parabéns né que a gente recebeu aqui amigos colegas né algumas pessoas próximas tem gente que a gente não vê um tempão então muito obrigada eu acho que eu mais parabéns obrigado e acho que a gente tem duas perguntas aqui se eu não me engano uma uma pergunta da Sophie Galeotti né e uma pergunta do Gustavo que então a pergunta da Sophie é a seguinte ela diz que a sinopse do livro diz que um dos seus objetivos é destacar os diálogos estabelecidos entre a produção africanista brasileira e estrangeira vocês podem contar um pouco mais sobre como ele faz isso né ou seja como é que a gente faz isso no livro a outra questão acho que a gente faz uma depois a outra acho que sim né melhor né porque eu já ia ler a segunda mas acho que a gente pode falar da primeira eu não sei quer começar Roque depois eu falo vice-versa não sei eu acho que perpassa o livro né a ideia desde o início foi essa de que primeiro que a academia brasileira eu me sinto como se estivesse ensinando padres a rezar a missa né porque a gente o que se faz no Brasil é tão globalizado que às vezes a gente não se dá conta disso entendeu a gente toma isso como algo banal a gente acaba trivializando um pouco isso mas o que se faz em termos de produção sobre história no Brasil é um é o que está na vanguarda e está na vanguarda porque está no diálogo constante está na interlocução constante e faz contribuições o texto por exemplo tem vários textos eu fico até eu fico um pouco com receio porque eu fico pensando em exemplos mas são vários exemplos do texto o texto do Thiago por exemplo Mota sobre a Senegâmbia é um texto que faz uma contribuição que é que você não encontra isso fora o texto para usar outro o texto da da Crislane por exemplo o trabalhando político né mas também a história social a partir dos das chefias locais essa diga-se passagem se tem um lugar onde se trabalha isso melhor eu diria é exatamente no Brasil o que mais eu poderia ir para além já mencionei o texto do Mateus antes que por exemplo há muita coisa dentro dessa linha de uma história uma história sociocultural que olha para a música que no caso dele olha para o folclore mas também para a dança se a gente encontra isso no estudo sobre a Tanzânia sobre Angola sobre Kinshasa são muitos autores mas falta faltava né até onde eu sei faltava algo parecido para Moçambique agora a gente tem com o trabalho do Mateus então eu vejo isso como uma forma de ilustrar o que a pergunta a pergunta que é feita eu acho que também a gente tentou no livro acho que chamar a atenção para acho que um aspecto interessante é um diálogo que já vem sendo feito quer dizer isso que o Roque já falou não é nenhuma novidade eu acho que a gente sobretudo quando a gente olha os estudos sobre o Atlântico às vezes a gente vai com muita novidade vai para ler a gente está dizendo que não é interessante mas vai para ler como uma grande novidade dos estudos sobre o Black Atlantic por exemplo ou seja que é esse reconhecimento de que você tem conexões e circulações de pessoas comuns de ex-escravizados de libertos mas de gente livre de cor em diferentes contextos do Atlântico ou seja é uma produção que é muito importante que a gente tem lido muito hoje mas quando a gente se debruça sobre a produção sobre aquilo que a gente vem fazendo no Brasil a gente se dá conta de que a gente de que a produção brasileira sobre essas circulações e conexões atlânticas elas são tão antigas são mais antigas talvez se a gente for pensar lá no VG dos anos 60 que já está fazendo isso desses libertos que conectam a Bahia com o Golfo do Benin e que esses trabalhos tem uma tradição que no caso da Bahia se revela em trabalhos como o do Carlos Silva e da Lisa Castilho por exemplo só para citar dois aqui ou seja que no final das contas estão tão informados essa produção brasileira ou esse olhar brasileiro sobre a África informa tanto os seus trabalhos ou até mais do que esses estudos mais recentes do diálogo então isso não quer dizer que não é importante dialogar com esses trabalhos então eu acho que a ideia também era a gente mostrar que uma parte interessante desses diálogos da produção africanista brasileira com a produção estrangeira tem a ver com as bases daquilo que foram conformando os nossos olhares sobre a África ou seja que são as questões singulares que a gente pode apresentar nesse novo contexto que em diálogo com aquilo que está se fazendo fora do Brasil o que a gente faz acaba sendo contribuição relevante enfim acho que também a gente podia entrar aqui em vários dos textos mas eu fico pensando toda uma alguma coisa que aparece em vários dos trabalhos que a gente tem aqui na coletânea que é uma leitura por exemplo sobre a documentação colonial escrita que é informada por todo um treinamento que nós brasileiros que lemos que lemos a historiografia da escravidão temos que é de atentar ao documento escrito e conseguir tirar leite das pedras e olhar o protagonismo africano então ou seja eu acho que e como a gente se esforça talvez acho que vou mencionar mais uma vez o texto da Cris Leine que eu lembrei agora de cara mas ou seja o quanto você também faz o esforço de você explicitar metodologicamente como é que a gente lida com essa documentação que a princípio não quer ressaltar o protagonismo então eu acho que é isso também a gente podia se alongar aqui em muitas dessas questões mas eu acho que a gente tentou pensar isso também ou seja dizer que esse diálogo é um diálogo que tem particularidades originalidades e que isso tem a ver com a maneira como o Brasil se relaciona com a África desde muito em termos de perspectivas de estudos mas também com questões políticas que são contemporâneas emergentes e que eu acho que a gente o que a gente está falando é isso ou seja a contribuição desse diálogo a gente tem a gente não só a gente não só ganha a gente também está oferecendo agora questões importantes enfim tem uma outra questão do Gustavo que é Gustavo que é parabéns pelo livro eu gostaria de saber mais sobre os processos de trocas culturais e de formação de identidades construídas pelo comércio no Atlântico desculpa de formação de identidades construídas pelo comércio no Atlântico e no Índico como elas são abordadas no livro isso não sei vou falar vou falar rápido que eu acho que eu estou falando depois eu acabo falando demais eu acho que é outra questão que está na base da coletânea essa ideia das trocas culturais em que medida elas se processam em que medidas elas acontecem e mas também e obviamente a pergunta a resposta é sim de forma enfática toda vez que você tem o comércio você vai ter trocas culturais você vai ter a formação de identidades isso de certa forma é inerente a essas redes comerciais e isso se dá nos dois oceanos obviamente no caso do Oceano Índico a particularidade é de que é algo que antecede muito a presença dos europeus que é algo que a gente trabalha na introdução e é trabalhado na primeira na primeira na primeira sessão do livro no caso o que vai o que vai integrar o Atlântico é a chegada dos europeus né que não é que não é uma presença que é sempre hegemônica pelo contrário né no caso do Atlântico no caso do Índico a peculiaridade do Índico é o fato de que são processos de de embricamento digamos assim né que já antecedem milênios né os europeus ao ponto de que a chegada dos europeus é uma chegada que é quase subalterna a presença europeia vai assumir mais volume muito muito depois né a presença portuguesa no Índico é o que se chama de uma talassocracia né um controle entre aspas né dos mares das rotas marítimas e mesmo assim ficava muito aquém do que eles desejavam então pra gente essa questão da formação de identidade tem a ver também com subjetividade né e tem a ver com a questão do próprio protagonismo em que medida né essa essas trocas culturais vão dar armas a esses grupos né que não são necessariamente membros das elites né econômicas políticas e sociais em que medidas essas 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 trocas culturais acabam sendo ativadas também um pouco no âmbito da própria subjetividade se não no âmbito específico da política né foi muito interessante ver isso isso pra fechar ver no Índico como é que comércio de longa distância assim como no Brasil assim como no Atlântico né comércio de longa distância e a migração forçada de longa distância não necessariamente levam o que se costuma chamar de morte social social death né em outras palavras né pessoas que tinham passado por migrações forçadas ou seja membros de uma família que estão digamos assim no ceilão enquanto outros membros da família são levados enquanto escravizados ou no contexto de migrações forçadas digamos assim pra cidade do cabo como é que esses grupos né a despeito da dessa de uma geografia que é distante né estando em lugares distantes um dos outros eles conseguem ainda preservar algo desses contatos né que é algo que a gente observa muito bem no no caso do Atlântico ou seja a construção de identidades sociais e culturais é algo que é informada por processos que são transnacionais as pessoas tem mais algumas delas tinham má identidade vão diferentes identidades em diferentes lugares é ok eu vou acho que eu vou então responder a última pergunta do Felipe porque a gente já tem só um minuto pra terminar eu vou fazer isso a pergunta do Felipe é o seguinte como é que esse livro pode ser usado em sala de aula e percebo que há muita dificuldade em abordar o tema nas escolas seja por falta de material ou por falta de informação e até mesmo oposição de alguns países bom obrigada Felipe pela pergunta de fato acho que a gente imagina que esses textos eles podem ser usados em sala de aula a princípio a gente tinha pensado muito mais na sala de aula nos cursos de graduação em história e talvez nos cursos de formação de professores ainda que a gente quisesse acho que todos os textos são textos muito bem escritos acho que eles são acessíveis a não especialistas mas a gente estava imaginando o mesmo livro como uma contribuição acho que talvez para a formação eu acho aqueles que vão ensinar a história da África nos cursos de licenciatura em história ou nos cursos de formação de professores eu acho que você estava falando acho que a parte final do livro que o Roque comentou agora que trata do ensino ou seja com as contribuições da Raquel da Fernanda e da Inaê acho que alguns desses textos eles se dedicam justamente a mostrar como é necessário a gente bom a gente podia falar isso em relação a vários temas mas eu acho que o tema da história da África ele tem uma particularidade nesse contexto do distanciamento entre aquilo que a gente produz na academia e aquilo que a gente ensina na sala de aula eu acho que a particularidade da história da África evidentemente tem a ver com o lugar ou seja porque a história da África entrou nos currículos acadêmicos então de fato a história da África a gente sabe a história da África não entrou nos currículos acadêmicos para ser mais um tema da história interessante para os alunos não acho que tem toda uma discussão que a gente sabe que é relacionada à lei que o Roque já mencionou que é o lugar da história da África numa agenda maior de combate ao racismo no Brasil ou seja conhecer a história dos povos africanos é alguma coisa que é importante nessa agenda de combate ao racismo então acho que quando a gente fala assim isso precisa chegar à sala de aula e acho que os três últimos textos estão muito preocupados em ver como é que a gente estreita essa relação ou seja vamos encurtar esse distanciamento acho que é justamente porque a gente reconhece essa urgência eu diria que no Brasil hoje a gente conversou sobre isso outro dia a gente tem hoje muito mais material do que a gente tinha há 10 anos ou há 15 anos e eu acho que muito desse material que a gente tem hoje ele resulta justamente do esforço de muitos dos nossos colegas que tem procurado ou seja diminuir essa distância entre aquilo que a gente vem fazendo na academia e de que são coisas muito interessantes a gente a gente ia falar aqui uma das coisas que a gente acabou esquecendo de falar é que a gente sabe que tem muito mais gente que podia estar nesse livro que a gente depois fez e falou nossa a gente poderia ter convidado fulano o Beltrano está faltando coisa ou seja a gente ficou realmente a gente sabe que tem muitos inclusive alguns dos nossos colegas que estão aqui na live a gente sabe que podia estar aqui com as suas contribuições então é só para dizer que em termos de material didático seja em esforços de diminuir essa distância acho que vários de vocês conhecem o material lindíssimo que o Rivair Macedo fez aquele viajando pela África com o Ibn Batuta eu acho que é assim eu acho que mostra na verdade ou seja o quanto esse nosso aprofundamento cada vez maior e as pesquisas cada vez mais sofisticadas sobre a história da África no Brasil elas podem sim chegar à sala de aula ou seja elas podem sim serem úteis para aquilo que de fato foi o objetivo primeiro da lei acho que o Rocha tinha comentado eu não sei se a lei pretendia ou não causar esse boom no ensino nas pesquisas eu acho que a lei não pretendia isso não acho que a gente ganhou de presente então acho que no mínimo a gente precisa fazer retornar isso à sala de aula enfim acho que é isso tem vários comentários aqui agradeço a todo mundo acho que não dá para ler a Cristina falou que a gente tinha que falar dos arquivos que é importante lembrar o quanto os historiadores brasileiros têm um treinamento importante para trazer as fontes escritas a Cristina está querendo o volume 2 do África Margens e Oceanos tem vários outros comentários aqui enfim eu acho que o que a gente quer é agradecer é muito pouco tempo para a gente falar de tanta coisa eu agradeço muitíssimo todo mundo que está aqui nos ouvindo e espero que vocês gostem do livro leiam o livro nos perdoem todas as falhas e as coisas que a gente deve ter esquecido aqui nessa nessa nossa conversa e é isso muito obrigado mais uma vez obrigado a editora da Unicamp ao Cicute que abriu a possibilidade de que a gente pudesse ficar se divertindo durante quase três anos fazendo esse livro acho que é isso sei lá queria agradecer agradecer a presença de todos e de fato é isso é um é um momento é um momento muito especial depois de quantos anos talvez três anos de reflexão três anos de trabalho agradecer mais uma vez a editora aos colegas da Unicamp os vários nas várias esferas né os colegas docentes e não só então é uma obra de fato coletiva que eu acho que tem ficou magnífico então tá certo então obrigada muito obrigada até a próxima tchau tchau